Olha, a gente continua falando ainda um pouco sobre esse assunto, porque dados do IBGE mostram que o número de pessoas que vendem alimentos nas ruas vem aumentando em todo o país, viu? E no interior paulista a realidade é bem parecida. Há mais de 20 anos, Marcelo sustenta a família por meio da venda de alimentos. Além de trabalhar em casa, ele tem este trailer que fica no centro de Arassatuba. Aqui o carro-chefe é o cachorro quente. Quando eu sei o carro menor, através do menor, eu peguei e fiz o maior para poder trazer uma chapa maior para poder estar trazendo outros tipos de lanche. A decisão de se tornar um vendedor ambulante de alimentos veio depois da crise econômica que atingiu o país. Marcelo diz que precisou ir para as ruas para conseguir complementar a renda. Estava meio complicado, né? E através disso aí aumentou um pouco a renda para poder estar suprindo as necessidades. Está ótimo, está caminhando, vai melhorar mais ainda. Uma pesquisa do IBGE mostra que atualmente meio milhão de brasileiros vende comida na rua. O número saltou de cerca de 250 mil no terceiro trimestre de 2016 para mais de 500 mil no mesmo período do ano passado. E esses trabalhadores estão por toda a parte, inclusive aqui no centro de Arassatuba, onde o seu Adailton trabalha vendendo milho há mais de sete meses. Seu Adailton, vou interromper o trabalho aqui para você contar para a gente como que surgiu essa ideia de vender um milho aqui no centro da cidade. Desemprego depois de 2016 para cá, emprego praticamente, muita gente está desempregado aí, certo? Através do desemprego jogou muita gente para a rua, cada um está se virando do que pode. Esse foi o meu objetivo de estar aqui hoje e sempre tive a ideia também de trabalhar para mim. Hoje, graças a Deus, estou dando certo. E dá para ver mesmo que o negócio do seu Adailton tem dado certo. Em poucos minutos tinha até fila, todo mundo querendo milho cozido, que por sinal estava com um cheirinho muito bom. Segundo este economista, vender alimentos nas ruas é uma tendência antiga e ainda muito presente, principalmente no interior. A atividade pode ajudar no orçamento, mas quem entra nesse ramo precisa levar em conta uma série de fatores. Quem quer se dedicar a esse comércio, que se especializem, procurem cursos especializados. Nós temos na nossa região cursos de técnico de cozinha, por exemplo. E tem outros cursos na área da culinária que eles podem estar se preparando melhor. Até porque, para o desempregado, 40, 50 reais que ele precisa investir é um valor que muitas vezes ele não tem de onde tirar. E de acordo com a Prefeitura, as licenças para comércio ambulante de produtos alimentícios passam pela Vistoria da Vigilância Sanitária, que além das exigências em relação à higiene, também exige atestado de saúde do comerciante. As solicitações de licenças em Aracatuba devem ser feitas no Atende Fácil, que fica na rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, número 295, na Vila Mendonça.